Hoje nós estamos aqui para dizer o Sérgio Cabral, o melhor governador que esse Estado teve, o governador que trouxe com o presidente Lula de volta, de volta, pesão, de volta, presidente Lula, a indústria naval, que trouxe também para esse Estado, novamente, empregos, empregos formais na siderurgia, que trouxe para esse Estado obras de infraestrutura como o arco rodoviário, que trouxe para aqui também um programa de segurança pública, que hoje é um exemplo e uma referência nacional às unidades de polícia facilitadora. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política, é um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama, porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você, para governador do Rio de Janeiro. Assurdo, aonde a gente vai parar? Você conversa ou não conversa com pessoas que querem saber sobre a ocupação? Eu gostaria de conversar com você sobre a ocupação. Podemos conversar? Quem são esses maluquinhos? Por que você é a favor da ocupação? Cara, a gente não vai conversar com vocês. Esse negócio de debater não está com nada, né? Escola sem partido? Quer uma afronta? Uma escola sem partido? É uma escola sem senso crítico? É uma escola racista? É uma escola homofóbica? A mão de vocês estão suja com o sangue do Lucas. Sangue do Lucas está na mão de vocês. Convido vocês a irem nas ocupações. Convido vocês a ir lá. A conhecer o movimento. E vocês vão ser muito bem recepcionados. Você não sabe o que é isso. Você não quer ir lá na puta. O Sesmag está lá ocupando por um ideal. Porque a gente fez a assembleia, a gente votou. O Sesmag está lá ocupando por um ideal. O Sesmag está láMr. O Sesmag está lá ocupando por um ideal. Esmeralda para마akeampal A CIDADE NO BRASIL